É uma loucura demais, quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor Vai, DJ André E esse sim, é moral Te amar é bom demais, sem você não sei viver Você é tudo meu céu, minha estrela é você É um fogo, é uma paixão, não dá mais pra explicar É loucura esse amor, que jamais vai acabar É uma loucura demais, quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais, quando estou perto de você Eu amo vocês Te amar é bom demais, sem você não sei viver Você é tudo meu céu, minha estrela é você É um fogo, é uma paixão, não dá mais pra explicar É loucura esse amor, que jamais vai acabar É uma loucura demais, quando estou perto de você Como é lindo o nosso amor É uma loucura demais, quando estou perto de você Eu amo você É uma loucura demais, quando estou perto de você Eu amo você É uma loucura demais, quando estou perto de você Eu amo você Eu amo você